Página temos ali o Rezende, Friburguense, Cabofriense E olha o Barra Mansa lá embaixo, ó Temos o Bonsesso antes, o Tigres e o Barra Mansa o primeiro Fora da zona do rebaixamento Boa Vista e Nova Iguaçu Classificação atualizada Tecla F5 do computador Que atualiza tudo, apertamos a tecla F5 Tá aí atualizado a tabela do campeonato Já com a vitória parcial do Botafogo Botafogo abrindo 4 pontos no segundo Essa diferença pode cair se o Flamengo vencer logo mais o Bangu Com transmissão do Premier FC Flamengo e Bangu, direto do Maracanã Às 10 da noite, horário de Brasília Sem alteração, Daniel Pereira Muito bem, vamos lá Segundo tempo, saída pertence ao Barra Mansa O Patrício Maia Zerando o seu relógio, arrumando o cronômetro Vai começar o segundo tempo Bola rolando, o segundo tempo em andamento Botafogo e Barra Mansa Barra Mansa e Botafogo na tela do Premier Futebol Clube Proteção ali do Vitinho Lateral já cobrado pelo Dudu Ganhou Jean Renan Fonseca de perna esquerda bate pra frente Aí toma o chutão Fala comprida Bola esticada O Bill trombando Brigando entre a zagueirada ali do Barra Mansa Ficou caído Ficou caído O Rômulo O juiz já autorizou a entrada da maca E dos médicos para atendimento A disputa do lance com o Bill Caiu de mau jeito ali O Rômulo Foi exatamente ele relacionado em seis partidas Sem estar devidamente inscrito Essa acusação do Nova Iguaçu E aí por isso o Barra Mansa pode perder 22 pontos São três pontos pra cada partida Foi relacionado pra seis jogos Portanto isso somaria 18 pontos E mais quatro pontos Que foi o número conquistado pelo Barra Mansa Nessas partidas O que selaria, né O rebaixamento Do time do Barra Mansa Pra segunda divisão do campeonato carioca E o Wesley também teria sido relacionado Na estreia contra o Volta Redonda Também sem estar inscrito Mas aí não há A pena não é cumulativa Por isso seriam os 22 pontos Já que seria a mesma partida do Rômulo Aí a bola pelo alto O toque de cabeça do Marcelo Mato Toma e chutão pra frente Bola comprida do Jean Pra correria do Bill Um para o Batafogo Roger Carvalho Zero Barra Mansa Aí a tabelinha Bola comprida do Vitinho Se manda o Nandinho Baixinho rápido Bateu pro gol Renan Defesa segura do goleiro do Batafogo O Renan tem um problema sério na vida dele Porque já já falo Porque olha a bola do Bill Pra análise até do Rafael Porque o Renan é um bom goleiro E o Jefferson Diz que quer terminar a carreira dele no Batafogo Quer dizer Vai ser difícil o Renan Um dia sensular do Batafogo Isso fez o Renan no ano passado Por exemplo Pedir pra não jogar mais Pra tentar uma transferência E depois não foi reintegrado Ficou afastado do grupo Com o André e o Elton Leite A frente dele Acho que é a melhor das opções Que o Batafogo tem Pra as ausências do Jefferson E o Renan tem que olhar por esse lado Tem Copa América Tem convocações de seleção O Jefferson hoje É indiscutível na seleção brasileira Ele vai ter oportunidade De mostrar o serviço dele ao longo do ano Vai pra cima da marcação Encaro o combate O Vitinho Cruzamento Tirou dali O corte do Roger Carvalho Desculpa pelas 11 partidas Em 2014 o Renan Ó o Renan Pouco tempo O Batafogo fazendo um bom trabalho Tirou o Renan Diego Vai chegar o Bill Mata no peito A bola sobe Chutão pra trás Do Senna Chute esquisito Ela vai embora pela linha de fundo É tiro de meta Pra equipe do Batafogo E a preocupação aqui do banco De reservas do Barra Mansa Com o Romulo Por causa da pancada Ali no ombro direito O ombro não saiu do lugar Já informou aqui O departamento médico Da equipe do Barra Mansa E o jogador disse que está ok Pode continuar tranquilamente Que bom né Está tudo certo já com o Romulo Recuperado Da queda Olha de mau jeito O Romulo que é exatamente O bivô né Do problema extracampo Que vive o Barra Mansa Lateral pra equipe do Batafogo E foi o 9 Iguaçu Que é o lanterno do campeonato Que entregou Falou ó A Mansa Um jogador irregular Mas é sempre assim né Quem tem algum interesse Claro com a punição De um aniversário direto É que faz esse tipo de denúncia Bola do Renan Bola comprida Bola esticada Velocidade do Fernandes Pela direita O Alas E saiu ali o Thiago Tiro de meta Pra equipe do Barra Mansa Campeonato Carioca Na tela do primeiro futebol clube Do PFC Internacional É o Cariocão Na tela pra você Ó o Marcelo Tá fora do jogo Contra o Vasco da Gama Recebeu hoje O terceiro cartão amarelo Sofreu muito também Com as lesões Na temporada passada Foram apenas 16 partidas De Marcelo Matos No ano passado Tanto que quando falam Ah quem sobrou Do ano passado Do Botafogo Não pode nem muito Falar do Marcelo Matos não Ele se lesionou Na estreia Contra o São Paulo No Brasileiro Só foi voltar Na 34ª rodada Não perdeu Boa parte do campeonato Quer dizer Quase um reforço Pra temporada 2015 Marcelo Matos Alta pra equipe Do Barra Mansa Na bola o Rafael Rafael com FH É mesmo Autorizado Correu pra bola O Rafael Levantou na altura Da marca do pênalti De cabeça Afastou Nandinho Premier Premier Futebol Clube O melhor time Ao seu Caixa Quem poupa Realiza Poupe na caixa Você também Olha apertando Pelo lado direito Apertado pelo Senna Acesse o canal Acesse o canal campeão No Facebook Twitter Instagram E também na sua Cadra na direita Vai puxar Dudu Dudu É a décima segunda rodada Do campeonato O líder da competição Em ação Botafogo 31 pontos Marcelo Marcelo Matos O senhor O senhor Viu aí de pertinho O Murilo Vai sair o Diego Jardel Que sentiu a pancada Na coxa No primeiro tempo E aí Rafael Primeira alteração Do técnico René Simões É uma alteração Interessante Porque vai dar Tempo de jogo A quem praticamente Não teve No campeonato carioca Uma alteração Natural do René Em boa parte Dos jogos Foi a entrada do GG O primeiro meia No banco A ser utilizado GG inclusive Foi titular Em alguns jogos O Murilo Tem tudo Para dar mais mobilidade Um jogador De muito mais Movimentação E velocidade Do que o Diego Jardel É ver O que se fala Nos treinamentos Falam que foi muito bem Também nos todos Contra o Minnesota O time americano Onde joga o Y Na semana passada E se ele pode Reproduzir isso em campo Com a camisa do Botafogo Confirmando então A entrada De Murilo Com a número 17 Na equipe do Botafogo No lugar do Diego Jardel Disse aqui Que o Thomas Será um pouco reguado Marcelo Matos Entrega pelo lado direito Vai embora A equipe do Botafogo Vem pelo alto O corte Ruindo Do Rômulo Primeira participação Do Murilo Olha aquele abafo E agora o contra-ataque Para o Vitinho Perdeu o tempo de bola Ela saiu Aí o Jobson Arão Botafogo Vencendo o jogo Por 1 a 0 Gol do zagueiro Gol do Roger Carvalho Jean Campo ofensivo Chama o Jobson Chama o Jobson Chama o Jobson Para a jogada A jogada ali também Com o Thomas A opção Só que ele preferiu Atrasar para o Marcelo Matos Fez a inversão de jogo Fernandes Mata no peito Bota no chão Encaro o combate Dá um tapa na bola Entregando para o Jobson Jobson Arrancada 1-2 em cima Era o Murilo no lance Era o Murilo na jogada Foi desarmado Velocidade do Barra Mansa Vai chegar ali o Renan Fonseca Na cobertura Tomando na boa e na bola Tem ali o Renan chegando E vem também o Kaique Viu na equipe do Barra Mansa Camisa 19 Torcida pediu Pedido feito Pedido atendido Kaique em campo Com a 19 Michael sai com a 7 O Kaique tem moral Com a galera Aqui da região sul-fluminense O número 19 Entrando em campo Alteração do técnico Manuel Neto Falta pelo lado esquerdo Tem apenas um jogador Na barreira Autorizado Correu para a bola Bateu mal demais Olha o Kaique Na primeira participação Tira dali Deu um chutão Para fora o Fernandes Tem duas bolas em campo De novo A dan do lado É tão ansiosa Aqui no Raulino de Oliveira Todo mundo Quer mostrar a serviço É a segunda vez Na partida Duas bolas em campo Mas essa só para fazer justiça Tinha caído ali Na arquibancada E veio diretamente De lá Acerto Tem um ponto Para a gandulada Tira um ponto meu Ela toca para o William Arão Botafogo trabalhando No campo de defesa Vai pintando no campo De ataque O Fernandes Se aventurando Como lateral direito Está gostando Rafael Do Fernandes Lá todo torto pela direita Sofreu muito mais No início do primeiro tempo Do que no restante do jogo Depois encaixou na marcação O Nandinho Já está tentando fugir dele Não está tão posicionado Para o lado esquerdo Muito mais centralizado Nesse momento O Fernandes está sofrendo menos Agora Olha o Kaique Cheio de pique Vai embora Olha o Kaique A marcação chega Bola do Vitinho Abrindo para o Hudson Dentro da área Bateu para o Hugo O tapinha do Renan Jogando para fora É escanteio Para o Barra Mansa Tapinha do Renan Providencial Jogando a bola para fora É escanteio Para o Barra Mansa Micro câmera Do Premier Futebol Clube A galera do Barra Mansa Fazendo barulho É o Campeonato Carioca 2015 Vai para a bola o Rafael Autorizado Correu Rafael levantou Segunda trave Bola fica viva Dentro da área Afastou a defesa Tirou o Roger Carvalho Bola volta para o Rafael Fez a inversão Era para o Vitinho Falhou Fernandes Vitinho levanta na área Corta para trás Esquisito O Renan Fonseca Bola Rafael De Barra Mansa Vai começar a ficar Barra pesada Para o Botafogo Que o time da casa Está chegando Está chegando Está forçando o jogo O Manuel Neto Não prende a equipe Mesmo em jogos em que Resultado não acontece Geralmente termina o jogo Com três homens na frente É o caso agora Na entrada do Kaique O time fica ainda mais Ofensivo e forte O jogo em cima Da zaga do Botafogo Nesse momento Ali o Vitinho Atrapalhando o Renan Escanteio pelo lado esquerdo Autorizado Correu para a bola Levantou Renan Subiu E pegou Está no terceiro andar O goleiro do Botafogo O torcedor do Barra Mansa Reclama que o Renan Saiu da área Olha o Nandinho Acrescendo o Barra Mansa Nandinho Cortou para o meio Bateu mal Fala do Thomas Botafogo saindo de novo Para o jogo Murilo Aí o Thomas Recebeu Passou Tem o Senna ali Colado nele O árbitro para E pega a falta Campeonato Carioca Em destaque No Premier Futebol Clube No PFC Internacional Rapaz Que amigo O Jean Teve que voltar tudo O William Arão Foi inverter essa bola Sem sucesso Fica pedindo falta Ali o Hudson Barra Mansa chegando Barra Mansa apertando O Botafogo Vai para a bola O Rafael Ainda hoje Flamengo e Bangu Na tela do Premier Futebol Clube Autorizado Autorizado correu para a bola Rafael Vem na altura da segunda Trave Renan Fala tranquila Para ele Foi lá e fez a defesa Gegê Gegê conversa com o Renan Gegê conversa com o Renan Pode pintar já já O garoto Gegê A equipe do Botafogo Vários ângulos Vários ângulos para você Curtir quase 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 O Barra Mansa Empata o jogo Em volta redonda Gegê 16 Em campo Thomas 11 Vai embora Naturalmente As substituições do Botafogo Em cima do setor Que não funciona A ligação entre o meio E o ataque é lenta E não consegue trazer Jogadas de perigo Para o time Com a bola rolando Aí a entrada Do Gegê Segunda alteração Do técnico Renê Já colocou o Murilo E agora põe o Gegê É escanteio Pelo lado esquerdo Momento importante O Barra Mansa em cima Vem na segunda trave Toca de cabeça Para o alto Do William Arão É novo escanteio Do Barra Mansa Novo escanteio Pelo lado esquerdo Do ataque Autorizado Vem para a bola Altura da segunda trave De novo Renan Saiu Pegou Bola segura Do goleiro do Botafogo Já ligando Contra-ataque Marcelo Martins Se manda Jobson Recebeu Marcelo passou pedindo Ele recolhe Traz para o meio Toque não foi legal Buscava o Gegê William Arão Aí o Marcelo Matos Murilo De novo na direita Pode pintar o cruzamento Domina Se equilibra Para levantar a bola na área Fernandes Dentro da grande área Fernandes levantou Era para o Bill Parte do Rômulo Murilo Pressão do líder do campeonato Bola levantada na área Tiagão cortou Tiagão cortou Nandinho tira mal William Arão Bem posicionado Empurra para o Jobson Jobson dentro da área Desarmado O Barraman se empolgado Nos contra-ataques Jogador caído Jobson vai ser atendido Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Novo Bravo 2016 Seu lado bom Nunca foi tão bravo A mão no rosto ali Do Jobson Já recuperado O número 7 Alvinegro GG Bola do Roger Carvalho Perna esquerda Chutão para frente Passa pelo Jobson Campeonato Carioca 2015 Daqui a pouquinho Flamengo e Bangu Olha o zagueirão Flamengo e Bangu 10 da noite Horário de Brasília Vamos para a parada técnica 20 minutos Rafael Rezende Qual é a do jogo Rafa? Os primeiros 20 minutos Do primeiro tempo Se assemelham muito Ao que a gente viu Nesses primeiros 20 minutos Da segunda etapa Um jogo morno O Barraman se adiantou O time obviamente Mas ainda é uma equipe Desorganizada Antes tinha 4 jogadores Chegando à área adversária E 6 que não saiam Para o jogo Agora tem 5 que se aproximam Da área adversária E 5 que ficam Muito próximos Do sistema defensivo São 2 blocos E aí o time não consegue Também ter a transição Quando tem a bola Só quando o Botafogo Erra a saída O que também já aconteceu Nesse segundo tempo Teve uma agora com o Murilo Que deu boa oportunidade Para o Hudson Finalizar de fora O Botafogo é uma equipe Que tem muita dificuldade Com a bola no pé Por mais que tenha A posse de bola Muito maior no jogo hoje Isso também é Claro Favorecido pela fragilidade Do adversário Fica evidente Durante todo o campeonato O Botafogo tem muita dificuldade Em criar situações de gol O Thiago Leal Não participou ativamente Nesse segundo tempo O trabalho dos meias titulares Não funciona Até por questão De posicionamento De movimentação também E a entrada do Murilo Que até agora não rendeu E o GG Que acabou de entrar também Não tem muito como observar É exatamente nesse sentido Para que o Botafogo Tenha um meio campo participativo Para que as chances de gol Passem pela construção De jogadas no meio E isso a gente não vê Não só hoje É uma dificuldade Que o Botafogo tem Na competição até agora Muito bem Pedido Aliás Tempo técnico Torcedor do Botafogo Está curtindo aí A liderança Do campeonato carioca Ô Bill Você prometeu gol hein Bill Torcedor do Barra Mansa Em menor número Mas barulhento Torcedor Barulhento Torcedor da casa Do Sul Fluminense Muita rivalidade Com o time da casa Que é o Volta Redonda E o campeonato carioca Os campeonatos estaduais Tem esse charme As torcidas do interior Sempre agitando Dando aquele molho Para a competição Mola para a equipe Do Botafogo Pelo lado esquerdo Nada satisfeito Com o Nondinho Manuel Neto E o René Simões Preocupado com o posicionamento E o Júnior de olho Acompanhando tudo de perto Ela vem pelo alto De cabeça Renan Fonseca Bola para fora Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Vivo A vida passa Na velocidade 4G Aproveite Roger Carvalho Bateu para o alto Botafogo com essa vitória Permanece na liderança Não tem como ser alcançado Botafogo que hoje Poderia ter perdido A liderança da competição Por alguns momentos Por algumas horas Se o Madureira Tivesse vencido Bom sucesso Não venceu Terminou 1 a 1 Botafogo já entrou em campo Líder Olha o Bill Ganhou no meio do caminho Levantou demais a perna Segundo o juizão O Senna É falta perigosa Para o Botafogo cobrar Caiu o lance Levou uma banda ali O Bill A hora do giro Acabou sendo deslocado Thiago Leal Orientando a barreira Chance importante Para o Botafogo 21 Quase 22 Jogados Toma distância Marcelo Matos Toma distância Marcelo Matos O capitão E o GG posicionado Também Tem a perna esquerda Boa O Botafogo Com uma chance Importante no jogo Autorizado Correu Marcelo Matos Bateu Rasteirinho No centro do gol Defendeu Thiago Leal Baco de cabeça Do Roger Lançamente Ela se perde Pela linha lateral Dudu na bola Ainda hoje Tem Flamengo e Bangu Direto do Maracanã Lateral cobrado Pelo Jean Bill O Renan De perna esquerda Bate para frente Para a correria Tomorilo Danielcio Fernandes Já está improvisado Na lateral direita Vai ganhar também O lateral improvisado Na esquerda Diego Jareta Daqui a pouco Em campo Porque o Jean Sente cair Correu muito Garoto Jean Apenas 20 anos Foi bem o Jean? Foi bem Não foi tão forçado Claro No sistema defensivo Pela questão Do posicionamento Que a gente citou O Barra Mansa Atacou pouco Por esse setor Mas fez uma estreia Muito tranquila Nos profissionais Chama até a atenção O Renan Tentou preservar o Jean Durante boa parte Do campeonato Hesitou até em escalá-lo Hoje como titular Mais do que conta Do recado Mostrou que pode ser utilizado Em situações como essa Muito bem Vai deixando o Jean Aplaudido pelo próprio Diareta Que entra em campo Com a camisa 13 Do Botafogo O Barra Mansa Também vai mexer Eu disse há pouco Que o Manuel Neto Não estava nem um pouco Satisfeito com o Landinho Ele vai sair agora Para a entrada do Jefinho Com a camisa 16 Muito bem Sai o Vitinho Entra o Jefinho É o Landinho que sai né E o Sonandinho Sai com a 11 Para a entrada do Jefinho Com a exercício Não estava gostando Da atuação dele não O Manuel Neto Chamou a atenção dele Diversas vezes E o Manuel Neto Está bem Você que está aí Perto dele Estava com problema No menisco No sentou Durante o jogo Está bem o Manuel? De pé o tempo todo E puxando a perna direita O problema no joelho direito Então ele reclama Muito de dores Mas não consegue sentar Sorte para ele Rápida recuperação Para o técnico Do Barra Mansa Falta No Rafael Vamos para o Batafogo Gol do Roger Carvalho Zero para o Barra Mansa Cai a repetição Rafael derrubado Apertado pelo Bill Recebeu o Romulo Passe errado Ganhando o Murilo No meio do caminho Já entrega para o Gegê Descida do Batafogo Comprida para o Jobson O Alassi No giro Levou ali Uma trombada Do Jobson Passa a perna na bola Atrasa para o Thiagão Lá para a frente Chutão Para a correria do Kaique De cabeça Vitinho Ainda o Vitinho Foi empurrado Pelo Roger Carvalho O árbitro Estava perto do lance Parou e pegou a falta Tá aí a jogada O Vitinho Mão esquerda Ali do Roger não fez cerimônia Foi lá e Pimba Empurrou O adversário E a falta que leva Perigo Falta pelo lado esquerdo Já tá ali o Rafael Se preparando Para a cobrança Um jogador na barreira Movimentação na entrada Da grande área Rafael levantou Passou por todo mundo De cabeça Defendeu Renan Fez milagre O goleiro do Botafogo Pegou a bola Do Jefinho Centrada Segunda trave Depois do Kik na bola O Jefinho E o tapinha Do Renan Jogando para escanteio A micro câmera Para você Mão esquerda Do Renan Evitando o gol De empate Do Mahamansa Escanteio Pela direita Levantou O Vitinho Na primeira trave Subiu Para cortar de cabeça A defesa Tirou ali o Marcelo Matos Recuado Volta para o Vitinho Pedalou O Bil chegou forte O assistente Levanta a bandeira O árbitro confirma A falta Olha o Manuel Olha o Manoel É bola pelo lado direito Pode ser rever A falta em cima Do Vitinho E o Rafael Vai para a cobrança Autorizado Levantou Subiu Para cortar Marcelo Matos Devolveu O Senna Renan Fonseca Corta Olha a rasteirinha Errada Contra-ataque Do Batafogo Olha para o Gegê No campo ofensivo O Gegê Recolhe Tem Murilo pedindo Ele prefere achar o Bil Ajeitou Na entrada Da grande área Jobson Saiu Para fazer a defesa O Thiago Leal A bola escapou Do domínio Do Bil E o Jobson Quase chegou nela O Thiago pegou O William Arão Ele está caído Segundo tempo Abaixo da crítica Do Botafogo Caiu muito rendimento Dificuldade em criar jogadas O Thiago Leal Praticamente não participa Do jogo O Renan É muito mais ativo Muito mais participativo Na partida Do que o goleiro Do Barra Mansa Isso é sintomático Na vitória Sobre o Cabo Frense Já aconteceu Então é importante Que as vitórias Contra os chamados pequenos Não mascarem Os problemas Que o time tem Para a sequência Da temporada Isso é fundamental Que se detecte Rapidamente Que se trabalhe Em cima dos problemas Que o Botafogo Apresenta Mesmo vencendo Os pequenos No Carioca Cai a bola comprida A bola esticada Cortando o Thiagão No meio do caminho Vitinho Velocidade ali Do Kaique Cobertura do Roger Lateral Para o Barra Mansa Barra Mansa Chegando Barra Mansa Dando um calorzinho No Botafogo É o campeonato Carioca Ainda hoje Tem Flamengo E Bangu Direto do Maracanã Tudo Os jogadores em cima dele Olha a roupada Do Gegê Levou uma pancada Ali o Gegê Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Quilômetros de vantagens Ipiranga Troque por passagens aéreas Olha o Renan Vai brincando Meu garoto Meu garoto O Barra Mansa Está ficando pesada Para o Botafogo Levantou na altura Da segunda trave Horreria do Fernandes Deu friozinho Na barriga Do torcedor alvinegro E o Renan Está assim Meu garoto Abre o teu olho A bronca É para cima Do Murilo O Renan Simões Mandou inverter Murilo Para lá Jobson Para cá Estão trocando de posição Neste momento Olha só A bola no fogo Ali E o Renan Ao estilo Jefferson Também mostrando A habilidade Uma bola nos pés O Renan Está nervoso Não está gostando Nada Do Murilo Trocou de lado Vem o Barra Mansa De novo Vai se mandando Com o Jefinho Jefinho inverteu Era para o Hudson Renan subiu Era o Kaique Que disputava Ali com o Renan Fonseta Sai para o jogo O Botafogo Olha o Murilo Agora está animado Está lá do outro lado Pelo lado direito O árbitro Para e pega a falta E só da Barra Mansa Ela vem pela direita Vai se mandando Vai embora Para cima da marcação Vitinho Dudu Aparece para o jogo Devolveu para ele Vitinho Parte do Marcelo Matos Olha o Jobson O árbitro Diz que foi falta Pegou a falta Do Jobson Em cima do Rafael Falta já cobrada Rafael de longe Toca de cabeça Toca de cabeça do Marcelo Bill Pede desculpas ali o Bill Público pagante R$ 2.712 Público presente R$ 3.212 Para uma renda De R$ 65.230 O visual Até parece que tem mais gente O torcedor que está aqui hoje É um torcedor barulhento Não só o do Botafogo Mas também o torcedor Do Barra Mansa Aí o Renan Aí a galera Do Sul Fluminense Campeonato Carioca Na tela do Premier Futebol Clube Daqui a pouquinho Flamengo e Bangu Direto do Maracanã Autorizado Correu para a bola Levantou Segunda trave Subiu Para cortar Ajudando ali a defesa William Narão Lateral para o Barra Mansa Tem pressa Perde por 1 a 0 Olha o Manuel Neto Está gostando de nada Bola do Kaique Novo lateral Para o Barra Mansa Perdão Daniel Ele se irrita muito Com os passes errados Da equipe do Barra Mansa Acho que isso dói mais nele Do que o problema no joelho Falta para o Barra Mansa Pelo lado esquerdo Do ataque Na área Posicionados Kaique Woodson Tiagão Murilo Momento importante Perigo Contra o Batafogo Ela vem centrada Toque de cabeça Para o gol Woodson Gol Do Barra Mansa Eu dizia A Barra está ficando É pesada E o toque de cabeça Para o gol Não deu para o Renan Bola frontal Na pequena área Difícil Na entrada Na pequena área Woodson De cabeça Empata O jogo Em volta Redonda E assina A Sina Woodson Que o gol é seu Um para o Batafogo Um para o Barra Mansa Rafael Rezende Primeiro dele no campeonato O Barra Mansa vem aí Daí Vem de novo Vinha O Batafogo perdeu completamente O meio campo É pressionado pelo Barra Mansa No segundo tempo Não agride O gol adversário Não cria oportunidade de gol E vê o adversário crescer no jogo Por mais que também não tenha Uma equipe organizada Na bola parada Assim como foi o gol do Botafogo Falha no posicionamento Ninguém fechou com o Woodson Ele fechou centralizado Uma marcação até Que não deveria ser tão complicada Assim Totalmente livre Para explorar de cabeça Na frente do Renan O Fernandes Levou o cartão amarelo Por essa falta E o Woodson Também levou o cartão amarelo Por ter tirado a camisa Na comemoração do gol Olha o Woodson aí O Fernandes também O terceiro cartão Outro desfalto Para o jogo para o Vasco Mania também O jogador tirar a camisa Para comemorar o gol Sabe que vai levar cartão Bola vem centrada De novo Passa por todo mundo E vai para fora Que perigo Premier futebol clube O melhor time é o seu Doveman antitranspirantes Protege sem irritar sua pele Todas as emoções do campeonato carioca Daqui a pouquinho Vamos trazer a informação Se com esse resultado O Botafogo Poderá perder Pode perder a liderança Para o Flamengo Olha o Arão De longe Já a gente traz essa informação O Flamengo que joga contra o Bangu Logo mais no Maracanã Transmissão do Premier FC O Botafogo empatando Fica com 29 O Flamengo pode chegar a 29 Tem que tirar Dois gols de salto O Flamengo fazendo 2 a 0 Pula para 26 gols pró E passa o Botafogo E não é um resultado Difícil Uma vitória por 2 gols Olha o Bill Entre os Oh zagueirada Tira dali Romulo O goleiro já tinha passado o batido Hudson caído Está caído O autor do gol de empate Da equipe do Bahamansa Então com esse resultado O Botafogo corre o risco De perder a liderança Nessa rodada do campeonato Vê como o campeonato Está equilibrado O Botafogo estava abrindo 4 do segundo Pode perder a liderança E vai sair o Hudson Para a entrada do Jean Hudson camisa 9 E deixa o campo Para a entrada do Jean Camisa 18 Está aí o Jean que vai entrar Faz o seguinte Enquanto o Hudson é carregado Vamos atualizar a classificação Vamos lá Botafogo 29 pontos Madureira 27 Aí o Flamengo tem 26 Que pode vencer o Bangu E assumir a liderança O Vasco com 26 Também História do saldo de gols É o Vasco que joga amanhã Contra o Boa Vista Aí na sequência Macaé Fluminense Volta Redonda De Bangu A oitava posição Com relação a liderança A situação do Vasco Um pouquinho mais complicada Porque o saldo do Vasco Hoje é de 15 Gols pró E com isso 15 gols a favor E com isso O time teria que fazer 4 de diferença Para saltar para 19 E ultrapassar o Botafogo Que hoje tem 18 E domingo Tem Vasco e Botafogo Direto do Maracanã Transmissão do Premier FC Premier Futebol Clube Renan Fonseca Olha lá Vem para o Roger Carvalho Ergue a cabeça Busca o companheiro Mais bem posicionado Esticada para o Jobson O Arthur pegou Impedimento do Jobson Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Brahma O sabor de ser mais Rola pelo alto do Thiago Thiago Leal Escorou de cabeça Olha o Jefinho Jefinho Falta Falta em cima do Roger Carvalho Vamos ver se foi Foi não Um para o Botafogo Um para o Barra Mansa Bola vem para o Marcelo Matos Já entregando Para o William Arão Bola do GG Renan Fonseca Pinta no campo ofensivo Botafogo buscando o segundo gol Fez a inversão Para o Jobson Resvalou O Bill tenta chegar Bola se perde pela linha lateral Aí o Bill O Bill prometeu um gol hoje Tá difícil né Bill A afinação não tá fácil pra ninguém Lateral já cobrado Bola volta pro Diego Recolheu Toca e toca na entrada Na grande área Pra meia lua O corte do Rafael Mas a sobra ainda é do Botafogo Fernandes Esse é o Murilo A marcação chega com o Wallace Recuperação de bola E o contra-ataque animado Do Barra Mansa O Wallace de novo E ela se perde lateral Pro Botafogo Olha o UFC no combate Em abril todos os sábados Tem UFC E olha com o UFC Você pode acompanhar até No seu computador Porque tem o Combate Play Que você pode acompanhar onde quiser Não perca tempo Assine já O UFC É no combate Falta pro Botafogo Pressão do Botafogo Vamos chegar aí Já estamos né Na reta final Botafogo perdendo Perdendo pontos importantes Pra conseguir vantagens Na próxima fase Do Campeonato Carioca Contra um time que luta Contra o rebaixamento Fala levantada na área Renan ajeitou E o Atro Tá dando pênalti Pênalti pro Botafogo Confesso que eu vou ter que esperar a repetição Eu fui num lance Talvez fora da bola Que o Renan Matou no peito Parece ter sido no Roger No Roger Carvalho Vamos ver O Roger Carvalho Puxado Esse pênalti né Agora tem 500 por jogo Exatamente A bola tava indo Nessa direção O Renan Se antecipa O Renan Fonseca Para dominar a bola Então ficou muito nítido Pro Patricio Maia A jogada né Tava na disputa Da chegada da bola E por isso Ficou nítido O puxão Como esse Tem vários É óbvio De vez em quando O árbitro vai lá E coloca uma na marca É pênalti Acertou o árbitro Pênalti em cima do Roger Carvalho É pênalti pro Botafogo E o Bill Já tá ajeitando pra cobrança Ele prometeu balançar a rede hoje Amarelo para o Thiagão Bill E Thiago Leal O Botafogo Pode marcar o segundo E voltar a não se preocupar Com a liderança Que vai ficar com ele Bill posicionado Finalzinho de jogo Em volta redonda Autorizado Correu pra bola Mansamente Marotamente Bill Bateu Perdeu Voltou pra ele Mendô Perdeu de novo Ô Bill Presta atenção no serviço Perde um pênalti importante O Botafogo Olha o Diego Levantou na altura da segunda trave O toque de cabeça Teve duas oportunidades O rebote voltou na boa Pra ele também Daqui a pouquinho A gente vai mostrar Vem Botafogo Arriscou de fora William Arão Levantou na área Pro Bill Subiu Thiago Leal E pegou Exagerou 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 Tomou pouca distância Foi lento pra bola Telegrafou a cobrança E botou a meia altura Na volta Com ela quicando Pressionado Tentou bater de primeira Com o pé Que não é o bom E errou de novo Mas foi displicente demais Na cobrança Um a um O bração do Thiago Leal O Botafogo ainda tenta Abertura pro Jobson Vai conduzindo pra cima do combate Empurra a bola Pro GG Opa Levou pra um rapo ali O GG Juiz antes que não E aí o GG Foi dar a forra Foi dar o troco Recebeu inclusive amarelo Mas foi falta no GG Na jogada anterior Dois minutos já cresce O pediu o Patrícia Maia Tá pedindo O árbitro Prometendo Até 47 o jogo Pra ficar claro A gente entrando Quase nos descontos Os acréscimos O Botafogo teve a chance Mas não merecia a vitória Pelo que produziu Segundo tempo Foi basicamente Do Barra Mansa O time finalizou mais O Renan Apareceu muito mais no jogo Do que o Thiago Leal O goleiro do Barra Mansa Um jogo abaixo da crítica Novamente Como já tinha sido a vitória Sobre a Cabo Friense É esse alerta Que tem que estar ligado O resultado por si só Poderia ter aparecido novamente Esse pênalti do Bio no final O problema é que o time Não rende Pra chegar às vitórias Não evolui Pensando em Série B Bola pelo lado direito Autorizado Rafael levantou A bola vai pra fora Tiro de meta Pra equipe do Botafogo Próximo aniversário do Botafogo No campeonato Carioca Domingo Contra o Vasco Quatro da tarde No Maracanã Botafogo Botafogo que pode perder A liderança do campeonato Ainda hoje Em caso de vitória Por dois gols Do Flamengo Em cima do Bangu Ela vem pelo alto Subiu o Renan De cabeça No meio O William Arão A bola atingindo Ali o Thiago Leal Vamos ver de novo Bola na boa O Renan De cabeça O William Arão Tirou do gol E o Romulo Fechou na área Ele deu condição Pra todo mundo Depois da escorada Do Renan Fonseca É o que eu tô falando Pela fragilidade Dos adversários As oportunidades Aparecem O Botafogo Poderia ter vencido Mas não produziu Pra isso Isso é o mais preocupante Vai terminar o jogo Em volta redonda Tá sentindo ainda O goleiro Thiago Leal Botafogo pulando Pra 29 pontos Ameaçado pelo Flamengo Que joga daqui a pouquinho Contra o Bangu Toca de cabeça Do Marcelo Matos Jobson Vai ganhar ali O Jefinho Era o Fitinho Na jogada Bateu pra frente Roger Carvalho Olha o Bill Toque bonito do Bill Pro Jobson Devolveu pro Bill O Bill foi desarmado Voltou pra ele Ainda o Bill Prendeu demais o Bill O Bill O Bill O Bill O Bill É de brincadeira o Bill também Sentiu muito a falta Do ritmo de jogo hoje E falhou nos momentos decisivos Em que teve bolas Pra colocar na rede Sai jogando o Renan Vamos até 48 Falta do GG Vai terminar o jogo no estádio da Cidadania Galera do Barra Manso Curtindo o empate Empate com sabor de vitória Contra um grande Conquistando aí um pontinho Time que já tirou ponto do Vasco Vai tirando ponto também O pontos né Já que são dois Que a equipe deixa de ganhar Conquista um ponto Tira dois do adversário Contra o Botafogo Líder do campeonato Tirou ponto também Contra o Vasco Lá atrás E pega o Fluminense Na próxima rodada É bom sinal né Já que o Barra Manso Segura os grandes né Tirando a derrota Pro Flamengo Vai terminar o jogo Juiz pede a bola Termina a partida Jogo termina empatado Um para o Barra Manso Gol do Hudson Um para o Botafogo Roger Carvalho Tá aí o gol do Botafogo Gol do Roger Bola meia altura Ele emenda de perna esquerda Bola no gol O escanteio cobrado Pelo Diego Jardel Na pequena área Ele foi lá Empurrou E do mesmo lado Também na entrada Da pequena área O Hudson de cabeça Deslocou o Renan Por esse ângulo Dá pra notar A dificuldade né Pro goleiro Já que o atacante Cabeceia pra baixo Fica bem difícil Pro goleiro pegar Um para o Botafogo Um para o Barra Manso Botafogo 29 pontos Ainda é líder do campeonato Eldy Júnior No gramado Do estádio da Cidadania Enquanto a gente espera A saída do Bill Vamos conversar aqui Com o Hudson Que o 9 do Barra Manso Marcou o gol importante O gol de empate É O time não merecia Sair com a derrota Hoje dentro de campo